o signo de aquário uma leitura coletiva intuitiva e atemporal vamos ver o que a espiritualidade divina vai trazer de mensagem para vocês aquarianos e aquarianas de sol lua ascendente vênus marte e todos os lugares do mapa as leituras podem estar espelhadas em vertos papéis o que fizer sentido na sua realidade tem a maturidade para assistir não absorve aquilo que não é para você que não tem nada a ver com a tua vida com a tua história com teu momento no entanto também eu posso trazer aqui previsões então fica até o final para receber a mensagem completa muita gratidão pela sua presença que Deus abençoe os teus caminhos espero muito poder te ajudar trouxe aqui o insight tarô e vamos embora gratidão 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 rainha de copas coração apaixonado cavaleiro de paus uau aqui tem amor tem paixão faz um turu 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 no meu coração 6 de espadas e 9 de paus é pois então né tem alguém aqui que tem sentimentos profundos por você tem paixão tem desejo de vir na tua direção essa pessoa quer até viajar se for preciso para te encontrar eu quero lutar por esse relacionamento mas pode estar receosa tá precisando de coragem para poder fazer esse movimento mas parece que vai sim com muita fé coragem aqui vai chegar com tudo na direção dessa rainha de copas então é você que deve fazer essa movimentação ou é alguém que pretende se movimentar aqui na tua direção vão ver as frases aí facilita o entendimento né se é você se é a pessoa posto que é uma leitura coletiva tenta furar a bola tenta furar a bola e aí 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 Tento fugir do sentimento que tenho por você. Aqui seis de espadas com nove de paus pode falar justamente isso mesmo. Que essa pessoa que quer vir muito na direção da rainha de copas tenta fugir do sentimento. Então esse cavaleiro de paus aqui tem sentimentos por você, signo de aquário. Te acha uma pessoa muito fofinha, muito carinhosa, uma pessoa bondosa. Amável, querida, repleta de qualidades, doce, uma pessoa doce, tá? E essa pessoa tenta fugir dos sentimentos. E como eu falei, pode estar aqui espelhada, pode ser você tentando fugir dos sentimentos que tem por alguém. Que você considera assim. Sinto que essa relação é desigual. Agora você tira a prova. Se é você aqui ou seu alecrim. Quem é que tá sentindo que essa relação é desigual? Será que algum dia você voltará a me amar? Me aceite assim como sou. Então tem alguém aqui que quer saber se você vai voltar a amar esse alecrim. Ou é você que quer saber do alecrim. Se ele vai voltar a te amar, se ele vai te aceitar. Já tentou fugir dos sentimentos aqui? Quem sabe pelo fato de a relação não ser exatamente muito justa? Ou então foi por isso que a relação foi desigual? Por quê? Porque a pessoa ficou tentando fugir do que sente por você, ao invés de entrar na energia do cavaleiro de paus e vir na direção da rainha. Tá, que mais espiritualidade? Signos, nós temos copas, escorpião, câncer e peixes. Cavaleiro de paus, ares, leão, sagitário. Espadas, gêmeos, libra e aquário. E aqui, fogo novamente. Que mais espiritualidade? Vamos ver algumas palavras com o segredo da varinha de madeira. Faz um tempinho que eu não trago esse oráculo aqui para a mesa. Esse oráculo tão lindinho aqui. Então, vamos ver. Algumas palavras. É, o tesão desse cavaleiro de paus aqui é por essa rainha, não tenha dúvida nenhuma, tá? Já tentou fugir do sentimento? A paixão me pegou, tentei escapar, não consegui. Nas grades do meu coração, sem querer eu te prendi. Aí tem que ver aqui, me aceite assim como sou. Como é que é essa pessoa? Tem uma pessoa aqui que é muito doce, muito amável, cheia de amor para dar. E esse cavaleiro de paus aqui pode ser uma pessoa, talvez, que não se comprometa exatamente, é uma relação desigual, não tem entrega, né? Pode ser uma pessoa que tem aí os seus contatinhos, tá? Uma pessoa que não para quieta, que não oferece uma solidez para essa relação. Então, magoou o coração da rainha aqui. Porque ao invés de vir na direção dela, ficou tentando fugir do sentimento. Mas talvez essa rainha seja, enfim, exigente. Então, tem alguma questão. Ou não, né? Ela é exigente. Se esse cavaleiro de paus aqui atira para tudo que é lado, flerta com todo mundo, cheio de contatinho, né? Ele não está oferecendo o mínimo que essa rainha sabe que merece, que é fidelidade, lealdade, uma relação justa, uma relação equilibrada, verdadeira, amor verdadeiro. Que ofereça segurança. A rainha de copas gosta de se sentir protegida, amada, querida, porque ela é assim, ela nutre, ela ama, ela é carinhosa, né? Então, vamos ver as frases. Be surprised. Olha que interessante. Então, parece que esse cavaleiro de paus que quer voltar para os caminhos dessa rainha, ele se surpreendeu. Ele não imaginou que ia se apaixonar por ela. Só que parece que não está muito interessado em mudar para poder... Ter algo. Um relacionamento importante com essa rainha, né? Ele quer ser aceito do jeito que ele é. E que a rainha fique lá sentadinha, esperando por ele, quando ele tiver afim de fazer festinha com ela, né? E depois ela fica sentadinha lá esperando ele fazer festinha. Festinhas paralelas. É claro que a rainha de copas não vai aceitar isso. Mas é possível que ou vai acontecer algo que vai te surpreender, essa pessoa quer te surpreender, ou então foi uma surpresa mesmo para esse cavaleiro de paus descobrir. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. É possível que essa rainha esteja um pouco na defensiva, né? É possível que essa rainha, ela finalizou a relação, mesmo tendo sentimentos, mesmo tendo muito tesão, muita paixão aqui, mas... Né? Mas é possível que alguma coisa vai acontecer, uma surpresa. Essa pessoa quer te surpreender. Uhum! Quero abrir aí a porta do teu coração. Quer saber se você está aberta ou aberta para essa conexão, para a pessoa voltar para os seus caminhos. Né? Se você vai voltar a amar. Bom, aqui é uma ligação que essa pessoa sente muito forte com você, tá? Pause. É, vocês não estão juntos, né? Então, essa pessoa fica pensando, nossa, vou ou não vou? Vou ou não vou? É a volta dos que não foram. Vou ou não vou? Quer fazer uma surpresa? Quer. Quer abrir comunicação? Quer. Sente essa conexão? Sente. Mas, parece que está tudo meio parado ainda. É, esse cavaleiro, ele está em dúvida, né? O desejo que ele tem é uma coisa. Outra coisa é agir realmente. É, tem essa questão aqui, me aceite assim como sou. Como que esse cavaleiro é? Você que sabe. O que a rainha de copas não aceitou? É a personalidade? É o estilo de vida? É esse cavaleiro não querer se comprometer? É o quê? Tá, espiritualidade. Essa questão vai ficar pausada? Ou vai ter uma ação? É isso que eu ainda não consegui entender. Vamos ver com tenda cigana. Vai ter uma movimentação, espiritualidade? Aqui também existe a possibilidade para um outro grupo, meus amores, de que alguém ofereceu todo o amor aqui, carinho, foi com tudo mesmo. Só que alguém não foi, essa pessoa que foi ofertar o amor, os sentimentos, talvez não foi exatamente muito bem recebida, assim. E aí não teve reciprocidade. Houve uma falta de aceitação, tipo, eu vou lá, ofereço todo o meu amor para te tirar da solidão, coração com torre. E... Recebi um nove de paus, né? Que é uma pessoa que está ali e não está aberta. Pode ter ficado muito surpresa com a tua atitude. Parece que quer se abrir, né? Quer essa ligação, mas, por enquanto, ainda as coisas estão meio paradas. Então, vamos ver aqui. Vai ter movimentação, espiritualidade. Chave, uau! Chave fala de solução. Árvore! Que maravilha! Trevos. Cão. E a donzela aqui, a rainha de copas, que pode estar realmente numa energia de rainha de espadas, né? Fui lá, ofereci meu amor, meu carinho para você, cheia de paixão, e dei com a cara... No poste! Pá! Então, adapte para a sua realidade qual é a interpretação. Ou, aqui, como eu falei, é esse cavaleiro de paus que, ao invés de vir na direção da rainha, preferiu fugir, não é que preferiu, né? Mas o que conseguiu fazer foi fugir dos sentimentos. E agora essa pessoa percebeu que o sentimento só cresceu e enraizou aqui, ó. E vai tentar a sorte, vai tentar uma comunicação, sim. Sente a ligação. Essa pessoa... É uma amizade sua, ou é alguém que quer ser fiel a você. Que quer ofertar lealdade. Já que fugir do sentimento não adiantou nada. Nessa, eu trouxe tristeza, ao invés de reciprocidade. E essa pessoa quer muito que você volte a amá-la. E aceite como ela é, assim. Quer iniciar algo com você? Ou reiniciar mais na base da amizade, quem sabe? Para depois as coisas irem... Se aprofundando. Para ver se a ligação de vocês realmente é... Suficiente para vocês se aceitarem do jeito que vocês são, né? Então, é possível que essa pessoa aqui vai chegar, assim. Com essa cara de cachorrinho que quer brincar. Com o rabinho, assim. Vem brincar comigo. Vai ser meu amigo. Signo de aquário. É, talvez a solução seja vocês resolverem o problema de vocês na base da conversa e da amizade, né? Falar a verdade. Com calma. Sem ficar se defendendo, sabe? Com escudos, com armaduras, assim. É simplesmente vocês... Se abrirem um para o outro, uma para a outra, sabe? Falar dos sentimentos, né? É possível que vocês realmente vão se surpreender aqui. Quanto mais vocês se abrirem um para o outro, uma para a outra, sem medo de se machucar, aqui, ó, a chama da paixão vai aumentar. Aqui, olha que árvore, gente. Olha só. É. As pessoas cada vez mais têm medo de... de abrir o coração, né? De se magoar. Mas tudo é possível resolver com uma boa conversa. Sentimento enraizado. Aqui pode ser relacionamento de vidas passadas. Por isso que a pessoa até tentou fugir do sentimento, porque sentiu uma conexão muito forte. E... 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 Tipo assim, pode falar, né? De sair da zona de conforto, sabe? Sair da zona de conforto aqui. Mudar meus paradigmas. Quem sabe meus comportamentos. Né? Alguma coisa assim. Teu ou do alecrim. Aqui pode ser mesmo que vocês... Sei lá, deram um tempo, assim. Deram um tempo. Não foi aberta uma... Uma porta pra essa conexão... Fluir, né? Mas parece que a chave agora tá aqui, ó. A chave tá aqui. Agora é possível, tá? Será possível. Vocês conversarem e se aceitarem. Tudo a partir de uma amizade, né? De uma conversa amigável. Sentimento tem. Sentimento tem. Então, o cavaleiro de paus quer realmente vir na direção da rainha. Abrir a chave do coração dela aqui. É, e vai falar. Vem brincar comigo. Vem me ser meu amigo. Ou minha amiga. Vamos conversar. Então, prepara o teu coração. Que aqui vai ter uma surpresa nos teus caminhos. Esse período de silêncio, de pausa. De... Falta de movimentação. Aqui as coisas vão mudar. E se é você, cavaleiro de paus, aqui, que precisa se movimentar. Quem sabe você também se torna um pouco mais flexível. Né? Porque a rainha de copas e o cavaleiro de paus são muito diferentes. São muito diferentes. Mas se vocês realmente se amam, se querem, se desejam, pretendem aqui, ó, frutificar essa relação, resolver as questões entre vocês, é preciso um pouquinho mais de flexibilidade. Vocês se abrirem aqui, ó, pra algumas mudanças, né? Eu adapto o meu comportamento a você aqui nesse ponto, naquele ponto ali. Você se adapta a mim aqui nessa parte e tal, não sei o quê. Pra gente poder ficar juntinho aqui, ao invés de se defender, né? Dessa conexão. Já que as sementinhas já foram plantadas, já tá enraizada aqui. Já tentou fugir do sentimento, não adiantou. Mas também não aceitou a relação, né? Desigual. Então, pra alguém voltar a amar, no sentido assim, talvez nunca tenha deixado de amar, mas pra fazer a chama da paixão aqui arder, né? É necessário... Uma conversa pra vocês se entenderem realmente e equilibrar as coisas. Falar com franqueza, olha, eu sou assim, assado, no momento. Eu tô vivendo a minha vida assim. E... Tenho sentimentos por você, o que que você acha, né? Fazer aqui um planejamento, o que que você acha. Se a gente for por essa vertente aqui, será que dá certo? Aí, eu me moldo a você aqui assim, e você se molda a mim. E a gente fica juntinhos. Você luta pelo nosso amor, e eu te dou aqui muito carinho. Confiança, amizade. Quem sabe aqui até tá falando que vocês, no futuro, podem formar uma família. Que esse período de pausa também pode ter surpreendido alguém aqui, como eu falei no início, né? Que... Descobri que te amo demais. Alguém aqui abriu as portas de um coração que talvez não estava preparado pra uma paixão, assim, um amor verdadeiro. É alguém que talvez tinha questões do passado pra resolver, ainda estava meio assim, não sei se eu quero me relacionar seriamente com alguém ou não. Prefiro ficar mais na minha aqui, ou mesmo na curtição, mas sem ligações profundas. Mas aqui é profundo. Aqui dá pra aprofundar ainda mais, né? Se vocês se abrirem realmente, vocês podem se surpreender aqui. É isso então, signo de aquário. Fez sentido? Te ajudei? Que bom então. E se não, gratidão também, solta pro universo. Assiste os teus signos fortes do mapa aqui no canal, nas playlists, você encontra tudo organizadinho. Leituras atemporais, o momento que você se deparar com uma leitura, ela te chamar a atenção pela capa ou pelo título, né? Pode ser uma mensagem atual pra você, independente de quando foi postada. Posto que, pra espiritualidade divina, o tempo não é linear, né? Pra uns, tô falando do passado. Pra outros, tô falando ainda uma previsão pro futuro. E pra um outro grupo, pode ser uma mensagem pra hoje, agora. Então, é você que vai sentir, né? É você que vai saber. Mas, as mensagens estão aqui, todas pra vocês aproveitarem todo o conteúdo aqui do canal, se beneficiarem com as informações, os alertas, as previsões, a guiança, né? E também, te trazendo aqui, mensagens do coração de um alecrim. Que tem sentimentos por ti. Vocês vão se equilibrar aqui ou não, hein? Você não quer mais? Signo de aquário. Ou é a pessoa que você acha que ela não te quer mais? Aqui você pode se surpreender, hein? A partir de uma conversa que a chave aqui, ó, vai abrir a porta do coração. Tem que conversar com calma, sem afobação, sem aqui medo de ser feliz, né? Trazendo, então, flexibilidade, equilíbrio e movimento pra essa relação aqui, ó. Pra esquentar as coisas entre vocês, nesse fogo da paixão. Um beijo! Muita gratidão por cada like, coraçãozinhos, mensagens, meus amores. Vocês ajudam muito o canal. É um gesto de gratidão, de carinho que eu recebo. Muito feliz. E também você ajuda o próximo, pois o YouTube recomenda as leituras a partir também da movimentação que vocês trazem aqui pro canal, né? Então, cada like, mensagens, coraçãozinhos, tudo isso faz diferença. E, unidos, venceremos. Assim a mensagem vai mais longe. E quem tá angustiado, né? Quem tá desejoso, desejosa por uma mensagem como essa, tá esperando um sinal. Então, com a sua colaboração, poderemos, então, entregar a mensagem pra quem tá precisando. Um beijo! Fica de olho sempre na comunidade aqui do canal. Minha agenda pra leituras particulares está aberta, mas eu tô agendando, meus amores. Então, você envia um zap pra mim. Minha agenda pra leituras está aberta, mas eu tô agendando, meus amores.